Fiz essa torta de banana e não sobrou nada. E para começar nossa receita, em um recipiente adicione duas xícaras de farinha de trigo, uma xícara de açúcar, três colheres de sopa de manteiga, um ovo, uma colher de sopa de fermento em pó e também uma colher de sopa de essência de baunilha. Agora misture muito bem até virar uma farofa. Me conte aqui nos comentários de qual cidade você está nos assistindo para saber até onde esse vídeo chegou. Esse é o ponto. Agora, em outro recipiente, adicione três ovos. Uma colher de sopa de essência de baunilha. Uma caixa de leite condensado. Duas xícaras de leite. E se você está gostando de nossas receitas, comente aqui abaixo. Eu adoro receitas. Fazendo isso sempre que postarmos novas receitas, elas serão entregues a vocês. Agora, misture muito bem, até homogenizar toda a mistura. Pronto! Agora em uma forma untada com manteiga e farinha de trigo. Adicione metade da farofa e com a ajuda de uma colher, espalhe bem. Aqui tenho seis bananas picadas, mas você pode adicionar mais bananas se preferir. Espalhe todas muito bem. E se você chegou até aqui, é porque está gostando de nossas receitas, clique no botão. Curtir aqui abaixo e deixe seu comentário. Isso não custa nada para você, mas nos ajuda muito. Agora despeje toda a mistura de leite por cima. E para finalizar, coloque um pouco da farofa que fizemos por cima. E não se esqueça de compartilhar essa receita com algum amigo ou familiar para fazer essa delícia para você. Agora é só levar ao forno a 180 graus por uma hora. E pronto, pessoal! Olha que delícia ficou nossa torta de banana! Dê uma nota de 0 a 10 para essa receita aqui nos comentários. E vou ficando por aqui. Até a próxima receita. Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí